Bom dia a todos os catarinenses que acompanham esta audiência pública. Minha saudação a todos os convidados e convidadas que participam desse momento. Damos aberto a audiência pública de apresentação do terceiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2021 da Secretaria de Estado da Saúde, como é feito quadrimestralmente, convocada essa audiência pública nos termos da legislação vigente, para que a Secretaria de Estado da Saúde possa então fazer a apresentação do relatório quadrimestral. Esse quadrimestre que será apresentado hoje é o último do ano passado, portanto ele engloba a prestação final de contas do ano. E temos a presença também de toda a equipe da Secretaria da Saúde, do Alexandre Fagundes, nosso secretário adjunto da saúde, da Carmen Regina Deusiovo, Superintendente de Planejamento da Saúde. Vejo toda a equipe praticamente das superintendências, das gerências que estão presentes, queria cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar também, nós temos diversas lideranças aqui presentes também, Gilberto Antônio Scucciato, coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde, Rafael Zandoná, Conselheiro Estadual de Saúde, Ronald Ferreira dos Santos, Conselheiro, membro da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde, Brás Vieira, membro da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Douglas Roberto Mardins, promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, a Dra. Daniela Cardoso Escobar, procuradora regional adjunta dos direitos do cidadão, Dr. Eduardo Macario, também, que é superintendente da Vigilância em Saúde, que esteve também na nossa última reunião. Enfim, nós vamos tentando identificar todos os que estão presentes, quem desejar também usar o chat aí para fazer o registro, eu posso posteriormente também fazer o registro. Agradecendo, então, a presença de todos, passamos imediatamente à apresentação do relatório. Eu só consulto a Carmen, o Alexandre, pelo que eu tenho informação, a Carmen que começaria. É isso, Carmen? Acho que o secretário Alexandre inicia, depois passa para a... Pois não. Alexandre Fagundes, secretário adjunto, seja bem-vindo você e toda a sua equipe. Quero agradecer que vocês estão com uma equipe grande aí colocada e isso é importante porque, ao longo da audiência pública, pode ser necessário também a intervenção de algum esclarecimento. Quero registrar também a presença do nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Vicente Caropreso. Doutor Alexandre, com a palavra. Bom dia, deputado meu dia, Sareta. Cumprimentando a Vossa Excelência, que preside a Comissão de Saúde do Parlamento catarinense. Também estendo os cumprimentos ao deputado Vicente Caropreso, vice-presidente dessa comissão. E, se me permitem, deputado meu dia, estender os cumprimentos a todas as autoridades e representações aqui já nominadas por Vossa Excelência, para nós termos celeridade aqui na nossa dinâmica dessa audiência pública, ao qual a Secretaria de Estado de Saúde vem atender um preceito legal da Lei 141, que é apresentar os relatórios quadrimestrais à Casa Legislativa do Estado, que é a competência da execução do gestor estadual. Então, só para, inicialmente, dizer para vocês como nós nos organizamos para essa apresentação. Nós estamos com todas as superintendências da Secretaria de Estado de Saúde e áreas técnicas aqui representadas, justamente para dar o suporte e esclarecer eventuais dúvidas, eventuais situações que nós possamos ter no decorrer dessa apresentação, porque o intuito é justamente trazer toda a execução orçamentária, a execução de oferta de serviços de saúde, mas também nos colocar à disposição de todos os senhores para debatermos juntos a saúde pública do Estado de Santa Catarina. Então, a superintendente Carmen fará a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre do exercício do ano 2021 a todos os senhores. A primeira parte vai ser norteada pela execução orçamentária de todas as fontes e todas as situações que tangem à parte orçamentária. A segunda parte da apresentação e do relatório são os serviços de saúde, aí o doutor Eduardo Macario vai apresentar para nós toda a parte dessa situação, até porque boa parte dos serviços que nortearam as ações da Secretaria de Estado de Saúde, independente de todas as linhas de cuidados durante o exercício 2021, mas todos os senhores são sabedores que a principal demanda de todos nós foi o enfrentamento da pandemia. E daí, depois, ao final, nós ficamos à disposição de todos os senhores. Então, se me permite, eu passo a palavra para a superintendente Carmen nesse momento. Eu vou, então, colocar o modo da apresentação. Estão visualizando? Estamos, sim. Está ótimo. Então, essa é a apresentação do relatório quadrimestral, terceiro quadrimestre de 2021, como já foi citado, é o consolidado dos quadrimestres do ano 2021. Vai, vai entrando para ti. Alguém está com o fone aberto. Então, a apresentação desse relatório atende a conferência para o 141, que determina que a Secretaria de Estado apresenta em audiência... Não tem aqui, ó, o exame. Vamos lá. O resultado das ações desenvolvidas com a orçamentária por quadrimestre, e agora, então, apresentando o terceiro quadrimestre. Na dotação orçamentária por unidade gestora, vocês já devem ter acompanhado as outras apresentações. O Estado trabalha com três unidades gestoras. A primeira, que é a 48091, que é o Fundo Estadual de Saúde, onde entram os seus próprios Estados e o que se passe fundo a fundo do governo federal. A unidade 48092, que é o Fundo Estadual de Saúde, que é o resultado de um financiamento que o Estado fez no investimento em obras e equipamentos, que está em quase final de execução. Nesse momento mais, aguardando conclusão de obras para aplicar os equipamentos, a compra. A unidade gestora 48093, que é uma lei estatual, que determina ao Estado a criação do Fundo Estadual de Apoio aos hospitais filantrópicos em OSC e CEPOM, que é um recurso, então, que hoje a maior parte do valor é aplicado em cirurgias eletivas. O montante da dotação orçamentária do ano de 2021 é R$ 4.226.522.168, com basicamente um recurso maior, R$ 4.193.000, na unidade gestora do Fundo Estadual de Saúde com recursos próprios e federais. Detalhando, então, a execução orçamentária do terceiro quadrimestre por unidade gestora todas as fontes, nós temos na 48091 um percentual empenhado, liquidado e pago, praticamente 100%, na primeira unidade gestora. No fundo catarinense, que é o resultado dos investimentos, um empenhamento menor, com um orçamento previsto, mas não totalmente executado, porque ele depende do andamento das obras para poder fazer aquisição dos equipamentos, esse é o recurso de investimento. E a unidade gestora, que é o fundo dos filantrópicos, também nós tivemos um empenhamento com o 85% empenhado, 71% liquidado e 100% do liquidado pago, também com o impacto da não realização de algumas cirurgias eletivas pelo cenário da pandemia de 2021. Então, nesse cenário, o Estado teve um alto percentual de empenhamento das suas unidades gestoras, desempenhamento, de liquidação e de percentual pago, mostrando, então, o que essa gestão tem feito, que é fazer a programação orçamentária, fazer a aprovação da LDO, do seu Plano Estadual de Saúde, e executar de acordo com o planejado. O percentual do orçamento aplicado por fonte de recurso mostra que o Estado de Santa Catarina basicamente trabalha com recursos próprios na gestão da saúde em todas as suas ações. Então, de todo recurso que foi orçado e aplicado no ano de 2021, praticamente 71% são de fontes próprias, fontes próprias do Estado de recurso próprio. E 30%, então, 29,32% e demais fontes que a gente vai detalhar também e separar. Quando olhamos a fonte de recurso própria do Estado, então, a ONU, que esses 70% são aplicados dentro das ações do Estado. O programa Acelera Santa Catarina, nós tivemos um valor empenhado, liquidade pago, 100%. Gestão do SUS, que é um valor também de 510 milhões, basicamente, todo ele empenhado em liquidade pago. Vigilância em saúde, essa ação, a maior parte do recurso é federal, então, o Estado, basicamente, depois eu vou mostrar, aplicou no fortalecimento do LACEM, mas também foi o valor empenhado, 76,55% desse liquidade pago. A atenção primária, que é o fortalecimento que o Estado trabalha no cofinanciamento das ações junto aos municípios, também nós tivemos 98% do valor, 99,66% do valor empenhado e desse liquidade pago, mostrando que o Estado está custando, né, a sua obrigação de cofinanciar a atenção primária, não só pagando o valor do ano 2021, mas pagando a ação judicial da gestão passada, que não conseguiu fazer esse repasse aos municípios. No programa, então, o recurso Fonte 100, atenção média e alta complexidade, é o maior valor desse programa de Fonte 100, 1,678,000,000 de recursos do Estado foram alocados nas ações de média e alta complexidade e desse valor, 98% empenhado, 92% liquidado e 97% pago. Assistência farmacêutica é outro componente que o Estado tem obrigação dentro da política de assistência farmacêutica, então, com os medicamentos um componente especializado e alguns estratégicos, também um valor de 93 milhões e desse 99% empenhado, liquidado e pago, cumprindo também com as suas ações na política de assistência farmacêutica. Na gestão das redes temáticas também, o valor alto de empenhamento liquidado e pago e gestão de pessoas que é aí o valor bastante também significativo que o Estado aloca em recursos humanos nas suas unidades próprias na gestão, o valor também de 99% empenhado, liquidado e pago. Mostrando, então, que da fonte própria do Estado o valor foi praticamente todo o que foi empenhado, o que foi programado foi empenhado, foi liquidado e foi pago. Por programa de gestão SUS.100, por subiação, detalhando, então, um pouco mais esse recurso do Estado à sua alocação, nós temos o maior valor atendimento a demandas judiciais, esse é um grande desafio do Estado, reduzir a demanda judicial, mas das demandas judiciais, elas foram cumpridas, 99,89% liquidado desse empenhado liquidado e pago, 97% pago. E nos outros, então, volumes, nós tivemos o pagamento também das emendas impositivas, que também é uma ação desse governo cumprir com essa determinação do pagamento das emendas e o valor que ainda não está empenhado, nós temos sempre dificuldade com a dotação de emendas com projetos que não consegue a entidade conseguir aprovar na vigilância ou algum documento também que a entidade não consegue apresentar para fazer esse empenhamento a liquidação e o pagamento mas basicamente o que foi empenhado foi 100% liquidado e 100% pago. No programa Vigilância e Saúde, então, eu já adiantei antes, basicamente o recurso do Estado foi alocado no fortalecimento do CEPOM, o CEPOM teve uma ação muito importante, do LACEN, desculpa, do LACEN teve uma ação muito importante dentro da pandemia, no diagnóstico, nas ações que tem desenvolvido e o fortalecimento do LACEN foi significativo nesse ano de 2021. Então, o recurso que foi empenhado, liquidado e pago ele foi para potencializar a realização dos exames, muitos deles dos exames para o diagnóstico do coronavírus. Na atenção primária também eu já detalhei que o Estado tem honrado com seus compromissos pactuados na CID, que é o financiamento, então, que foi empenhado 100%, praticamente empenhado liquidado e pago, mostrando que o Estado está cumprindo, então, com repasse fundo a fundo aos municípios para fortalecimento da atenção primária, destacando que nesse ano também de 2021 nós pactuamos, apesar do Ministério não ter mais a ação específica do Núcleo Criado de Saúde da Família, nós pactuamos em CID que o Estado continuaria pagando as equipes multiprofissionais de atenção primária e houve uma grande adesão dos municípios de repasse, então, estatual para manter equipe ampliada, não só com médico e enfermeiro, mas também com outros profissionais da equipe de atenção primária, entendendo que essa é uma ação importante. Outra ação importante, também, pactuada no final do ano, foi as equipes de reabilitação domiciliar com custeio do Estado para que a atenção primária tenha profissionais no domicílio, inicialmente fazendo reabilitação para o pós-Covid, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas também na pandemia, como uma ação depois de ser continuada na reabilitação na atenção primária. No programa, então, de média e alta complexidade, no que o Estado tem alocado seus recursos próprios com o PICEM. Então, os valores aqui são os maiores, o enfrentamento com o PICEM, depois eu vou mostrar que no ano de 2021, basicamente, o recurso para enfrentamento com o PICEM foi um valor na manutenção das OSs e também o valor das unidades próprias do Estado, que são os hospitais próprios estaduais. Manutenção do SAMU, manutenção do incentivo da política hospitalar catarimense, que foi uma política aprovada no ano de 2019 e agora ela teve um papel determinante também de organização do repasse financeiro para a manutenção das estruturas hospitalares e garantir assistência à população. Então, um bom recurso para média e alta complexidade, nós tivemos 98% de empenhamento, 92% de liquidação e 97% PAP. A Cláudia, que é a gestora do Fundo Estadual de Saúde, ela tem feito a fala da regularidade do pagamento da Secretaria e cada vez mais a diminuição do prazo para pagamento, mostrando, então, o compromisso dessa gestão de melhorar sempre mais a gestão também financeira do Estado. A execução orçamentária, então, do terceiro quadrimestre no programa de assistência farmacêutica, fonte própria do Estado, nós tivemos 93 milhões de reais e desses 99% empenhado, liquidado e pago. Nos componentes, então, especializado, estratégico e alguns na compra de medicamentos básicos que fazem parte de ações do Estado. nas redes temáticas, nós tivemos um valor aplicado na rede de urgência e também um detalhamento que sempre a LESC nos solicita das comunidades terapêuticas, nós temos nesse momento contratualizadas 72 comunidades terapêuticas e o valor foi, no orçado, foi 99%, quase 100% empenhado e desse liquidado e pago. Estamos no momento que nós estamos reconstruindo o edital das comunidades terapêuticas, nós estamos em discussão inclusive com a representação da LESC porque o prazo de vigência dos contratos se inseram agora em 2022 e nós vamos ter que recontratualizar e lançar o novo edital. No programa Acelera a Santa Catarina todas as fontes de recurso agora então que é o Impesso de Saúde e recurso de financiamento de gestões anteriores, nós tivemos um valor orçado 26% empenhado, 52% liquidado e 100% pago que eu já detalhei o motivo desse valor menor empenhado. No programa então de média e alta complexidade com o PSEM que é o repasse para os filantrópicos CEPOM e Emosc nós temos basicamente empenhado todo o valor desse empenhamento nós tivemos uma liquidação de 61% e aqui a diferença se deve a não realização de cirurgias deletivas então havia o recurso previsto e o cenário da pandemia houve momentos em que os hospitais não tinham condições de execução. Resumindo então a questão do percentual da receita de impostos aplicados em saúde o mínimo constitucional do estado é 12% e nós tivemos em 2021 aplicação de 13,70% do orçamento em saúde no estado de Santa Catarina falando um pouquinho agora da produção que é outro item que solicita que a gente faça apresentação em agência pública comparando os anos então 2020 e 2021 nós podemos observar que na produção ambulatorial que são as consultas exames realizados a nível ambulatorial de todas as unidades de Santa Catarina nós tivemos um acréscimo de produção considerando de 2020 para 2021 tanto acréscimo em quantidade quanto em valor aprovado mostrando então uma pequena retomada dos procedimentos ambulatoriais com o ano de 2021 na parte da produção hospitalar que são os atendimentos de pessoas internadas nos hospitais da mesma forma quando comparamos 2020 com 2021 um aumento então das IH aprovadas e um aumento também no volume financeiro executado nesse período nos anos comparando 2020 a 2021 aqui tem um pequeno relatório de auditorias desse quadrimestre mostrando três processos novos 19 concluídos e ativados 16 entaminhados pelo Ministério Público notificações e advertências oito emitidas nesse quadrimestre pela auditoria da Secretaria vou só resumir que faz parte da prestação de contas o cenário da pandemia até 31 de dezembro depois o superintendente Macario vai falar e continuar essa exposição então no cenário epidemiológico até 31 de dezembro comparando os três quadrimestres mostra o encerramento do ano com um cenário um pouco melhor do que o início do ano de 2021 com as regiões de saúde num cenário menos grave quando encerramos o ano de 2021 a evolução de casos ativos nós já tínhamos mais casos ativos do que no início do ano o perfil do ano consolidado mostra um pouquinho mais de paciente masculino com caso confirmado e também um pouco mais de óbito no sexo masculino e aqui a concentração das faixas etárias já atingindo faixas mais jovens nos casos confirmados e ainda a concentração aqui nas faixas mais de idade nos óbitos dentro do estado a taxa de ocupação dos leitos de UTI e o tempo médio de permanência quando comparados os três quadrimestres nós encerramos o ano com uma diminuição significativa de taxa de ocupação de pacientes em UTI e ventilação mecânica comparando o primeiro quadrimestre com o terceiro também a taxa de ocupação e o tempo médio mostrando a comparação do primeiro até o quarto quadrimestre também uma diminuição nós tínhamos leitos ocupados no início quase mil leitos e terminamos com menos de 120 pacientes ocupando leitos de UTI e COVID então o cenário bem melhor no final do ano comparado com o início do ano de 2021 as solicitações de transferência da mesma forma comparando os quadrimestres terminamos o ano sem pacientes aguardando nenhum paciente em fila de espera nem para leito clínico nem para leito do UTI e COVID aqui a situação das vacinas nós encerramos o ano já incluindo a população de 12 anos ou mais essa é uma discussão que depois o superintendente Macario vai trazer a mais mas nós encerramos o ano com 11 milhões mais de 11 milhões de doses aplicadas de vacina e graças a esse cenário que nós tivemos também a diminuição da ocupação de leitos do UTI e um cenário melhorado até o final do ano de 2021 então isso é uma ação integrada dos municípios do estado e do governo federal no enfrentamento da pandemia que deu um resultado positivo aqui no estado detalhando então os recursos financeiros federais recebidos fundo a fundo aqui só recurso federal para enfrentamento da pandemia no ano de 2021 nós tivemos basicamente custeio de leitos do UTI com 225 milhões repassados do governo federal para estado e municípios aqui nos que estão em gestão estadual de recurso do governo federal quando nós olhamos todas as despesas empenhadas liquidadas e pagas para o coronavírus por fonte de recurso nós observamos que basicamente o recurso utilizado para enfrentamento do COVID no ano de 2021 foi recurso fonte própria do estado então dos 813 milhões nós tivemos 491 milhões quase 500 milhões de recursos de fonte sem aplicados no estado para enfrentamento da pandemia COVID e é isso então eu passo devolvo a palavra do secretário Alexandre lembrando então que nós continuamos no cenário de enfrentamento da pandemia com todas as ações sendo necessárias serem mantidas obrigado carne antes do secretário Alexandre eu quero também registrar a presença participação efetiva aqui do deputado José Milton Schaeffer que está participando aqui conosco o deputado Valdir Cobalchini também está participando conosco eu vejo também aí no link a deputada Luciane Carminati também participando seja bem-vinda deputada Luciane Carminati outros deputados que porventura vierem a participar estiverem participando conforme vamos identificando vamos também registrando Alexandre Fagundes retorno a palavra para você deputado Neodice Adeta eu só lhe questiono se nós abrimos aí para os questionamentos em relação ao relatório propriamente dito ou a gente já passa a palavra para o doutor Marcari para ele trazer o cenário epidemiológico talvez seria interessante vocês fazerem a apresentação salvo se houver algum encaminhamento diferente aqui dos participantes e aí depois a gente abre para os questionamentos gerais aí como tradicionalmente a gente tem feito nessas audiências pode ser? Perfeitamente doutor Marcari eu peço que o senhor faça a apresentação do cenário epidemiológico atual para que a gente possa socializar com todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui na audiência pública Obrigado secretário Alexandre deputado Neandr Sareta demais deputados e colegas da secretaria presença à audiência pública como foi apresentado pela superintendente Carmen nós encerramos o ano de 2021 o segundo ano de enfrentamento à pandemia o ano mais trágico também de enfrentamento da pandemia com uma quantidade de casos acima daquilo que qualquer pessoa que trabalha na área de saúde pública imaginava foram mais de 1.243.535 casos e infelizmente 20.186 vidas perdidas em Santa Catarina frente a esse vírus que não é uma simples gripe uma simples síndrome respiratória mas tem se revelado cada vez mais agressivo de diferentes formas tanto da forma aguda da doença como também da forma crônica a forma da covid longa que mesmo nas pessoas recuperadas tem afligido bastante a saúde e a continuidade da qualidade de vida da nossa população catarinense então ao longo do ano de 2021 como foi apresentado nós passamos por diferentes cenários o primeiro cenário foi um cenário de extrema gravidade durante os primeiros três meses de 2021 nós tivemos o primeiro impacto de uma variante de preocupação a variante gama que surgiu foi identificada inicialmente em Manaus e que se espalhou para todo o Brasil e provocou um excesso de mortalidade em níveis nunca vistos antes na história do sistema único de saúde para ser um pouco mais preciso naquele momento nós chegamos quase ao colapso de todo o atendimento de saúde nós não chegamos no colapso porque houve um pleno empenho e o envolvimento de uma ação integrada entre o Ministério da Saúde Secretaria de Estado da Saúde Secretarias Municipais de Saúde com um aporte muito importante da Secretaria em termos de leitos de UTI leitos hospitalares e inclusive aporte de medicamentos insumos que foi suficiente naquele momento para superar o nosso momento mais trágico quando nós tivemos em média 160 mortes por dia no Estado de Santa Catarina ao mesmo tempo nós iniciamos em 2021 a maior campanha de vacinação da nossa história mais precisamente no dia 18 de janeiro de 2021 foi iniciada a vacinação com o grupo de profissionais de saúde e ao longo do ano na medida em que as vacinas eram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde que era o único ente que adquiria as vacinas para todo o sistema único de saúde nós fomos ampliando não na velocidade que nós gostaríamos mas fomos ampliando a capacidade de vacinação e as coberturas vacinais das populações inicialmente com as populações mais vulneráveis então primeiro momento nós tínhamos uma explosão de casos e de óbitos envolvendo principalmente idosos e pessoas mais vulneráveis iniciamos a vacinação dos trabalhadores de saúde e dos idosos com as idades mais extremas e o perfil da doença começou a mudar quando houve uma redução do número de óbitos de idosos e de hospitalizações de idosos e passaram que já estavam com a cobertura vacinal elevada e esse deslocamento de faixa etária passou para os adultos jovens considerados jovens de 40 59 anos que foram aqueles que mais foram hospitalizados ao longo dos meses de maio e junho e na medida em que as coberturas ampliavam ou seja as vacinas eram disponibilizadas em maior quantidade houve uma redução bastante efetiva na gravidade da doença e também na sua transmissibilidade lembrando que em maio e junho de 2021 nós sofremos o impacto de uma nova variante de preocupação que é a variante delta que é considerado até hoje a variante mais letal no mundo surgiu na Índia se espalhou pela Europa e Estados Unidos e foram recordes batidos de hospitalizações e mortes e nós aqui em Santa Catarina especificamente conseguimos superar essa onda de transmissões de gravidade porque nós tínhamos uma cobertura vacinal extremamente elevada e sendo feita de forma bastante intensiva pelos entes do sistema único de saúde então nós não tivemos a onda de mortalidade e letalidade que outros países tiveram justamente porque a cobertura vacinal avançava nos adultos nas faças etárias de 40 30 20 anos até chegar nos 18 anos de idade ao longo desse tempo nós tivemos a introdução também da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos ainda em 2021 e finalizamos como bem colocou a superintendente Carmen numa situação de muita tranquilidade muito mais tranquilo do que no começo com praticamente todas as regiões consideradas no nível moderado de risco e o que nos daria uma perspectiva para 2022 muito mais positiva mas aí o empoderável mais uma vez aconteceu nós tivemos o impacto de uma nova variante o surgimento de uma nova variante do coronavírus a variante Ômicron que se mostrou altamente transmissível muito mais transmissível inclusive do que a variante Delta mas em compensação nós tínhamos uma população acima de 18 anos muito mais protegida com as duas doses da vacina e já iniciando a vacinação de reforço para os idosos lembrando que até 2021 não existiam vacinas autorizadas pela Anvisa para sua aplicação em crianças abaixo dos 12 anos de idade e a variante Ômicron foi detectada em Santa Catarina na segunda quinzena de dezembro e foram emitidos diversos alertas por esta secretaria para todos os gestores elevando o nível de preocupação em relação a essa nova variante qual seria o comportamento dessa variante Ômicron pelo que os cenários internacionais demonstravam haveria um impacto em termos de casos como foi revelado em menos de quatro semanas isso mudando agora para o ano de 2022 nós batemos recordes diários de novas infecções causadas por essa nova variante mas ao mesmo tempo esse crescimento do número de casos não se revelou da mesma magnitude que foi o crescimento em número de hospitalizações de óbitos que ocorreu em janeiro e fevereiro de 2021 justamente porque nós tínhamos populações com a cobertura vacinal elevada com as duas doses e doses de reforço sendo feitas nos idosos então esses aumentos nós tivemos chegamos a ter picos de mais de 80 mil casos ativos de mais de 10 mil casos 15 mil casos por dia isso nunca aconteceu na história da pandemia em compensação as hospitalizações e os óbitos não ocorreram na mesma magnitude não porque o vírus se tornou mais fraco isso é importante colocar e ficar bem claro para toda a sociedade catarinense mas porque a nossa proteção nós tínhamos uma população muito mais protegida por meio de uma campanha que foi exaustivamente feita ao longo do ano e nesse momento agora sem detalhar muito até sem sair um pouco do objetivo da audiência pública nós estamos com uma passamos pelo pico de infecções que foi ao final do mês de janeiro e por três semanas consecutivas nós estamos em descendente ou seja numa queda no número de casos de covid-19 no entanto o número de hospitalizações e mortes que são bem menores do que em março de 2021 em fevereiro de 2021 eles continuam crescendo e segundo estudos que foram feitos pela secretaria de estado da saúde baseado em dados da vida real dados coletados nos hospitais pelos profissionais de saúde o número de casos hospitalizados em estado grave e de mortes em covid-19 tem um perfil bem peculiar são pessoas que não tomaram a segunda dose ou a primeira dose da vacina e pessoas que não retornaram para fazer a dose de reforço especificamente idosos idosos que foram vacinados em março abril maio junho de 2021 precisam voltar para tomar a dose de reforço e cerca de 400 mil idosos nessa faixa não voltaram e mais de 2 milhões de catarinenses ainda não retornaram para fazer a dose de reforço e essa população é a população que está sob risco tem risco 47 vezes maior de morrer e de ser hospitalizado por covid-19 do que aquelas pessoas que já tomaram a dose de reforço e por fim em 18 também no dia 18 de janeiro de 2022 foi iniciada a vacinação das crianças de 5 de 6 a 11 anos de idade e agora com a vacina da coronavac de 5 a 11 anos de idade e nessa população ela tem sofrido muito nesse início de ano por conta da variante ômica o que eu repito não é uma variante tão tranquila não é uma uma covid mais fraca ela atinge principalmente populações não vacinadas que nunca tiveram contato ou que mesmo que tiveram contato com outras variantes de forma bem grave então nesse momento nós ainda persistimos com uma baixa cobertura vacinal de crianças na faixa de 25 30% das crianças de 5 a 11 anos que já receberam que poderiam receber a primeira dose somente 20 30% já receberam e o número de hospitalizações de internações e leitos de UTI e também de mortes por covid nessas faixas etárias embora muito menores do que na população em geral são alarmantes nós estamos crescendo em número de casos de hospitalizações e mortes de crianças que ainda não foram vacinadas até porque as vacinas iniciaram há pouco tempo mas mesmo assim nós temos vacinas suficientes em todos os municípios para vacinar quase que a totalidade das crianças catarinenses e elas estão infelizmente sobre risco dessa nova variante sabemos que as causas para esse não retorno da campanha de vacinação podem ser atribuídas principalmente a uma hesitação da vacinação se a gente lembrar fizer um histórico no início de 2021 praticamente toda a sociedade catarinense estava em busca das vacinas a corrida foi desenfreada nós tínhamos poucas vacinas para uma quantidade grande de pessoas querendo ser vacinadas e agora por conta de uma série de notícias infundadas e muitas delas maldosas e que querem descredibilizar uma vacina que é comprovadamente eficaz e segura para a população que tem feito a diferença no mundo na redução da gravidade que se não tem condições de bloquear a transmissão essa primeira geração de vacinas é extremamente eficiente no bloqueio de gravidade e de mortalidade que é tudo aquilo que a gente precisa num momento de pandemia com certeza com a evolução novas gerações de vacinas serão disponibilizadas e aí poderemos controlar não só a redução de casos graves e óbitos mas principalmente a transmissão da covid-19 que tende se não acontecer o aparecimento de nenhum tipo de nova variante que escape da vacinação e que tenha um alto poder de transmissibilidade nós estamos agora numa tendência a controle da pandemia em Santa Catarina então deputado Nareia eu fico muito satisfeito e eu parabenizo todo o sistema único de saúde todos os entes que participaram profissionais de saúde médicos enfermeiros gestores e toda a população que aderiu às medidas de prevenção que foram difíceis foram duras ao longo de 2021 mas hoje nós chegamos numa condição muito melhor e só não chegamos no controle primeiro por conta do aparecimento dessa nova variante mas e também por conta dessa hesitação provocada de forma infundada que fez com que não só nós tenhamos crianças desprotegidas mas mesmo idosos e populações que já receberam as duas doses se questionando se deveriam voltar para fazer a dose de reforço aqui eu repito é fundamental que as pessoas retornem façam a dose de reforço se protejam contra essa variante do coronavírus para que a gente possa retornar à nossa normalidade muito obrigado doutor Eduardo Macario Alexandre Fagunes a Carmen por essa apresentação nós vamos passar os debates eu tenho vou fazer algumas colocações iniciais alguns questionamentos depois eu vou pedir quem desejar fazer pode se inscrever pelo chat e que sejam bastante objetivos para esta reunião dentro do prazo pré-estabelecido poder cumprir todos os seus objetivos começo fazendo algumas observações e começo com um elogio em outras audiências tempos antes atrás alguns anos atrás e a nossa grande questão sempre que vinha essas audiências além das questões do atendimento eram os pagamentos eram fornecedores era gente reclamando que não tinha determinados produtos porque não pagavam a conta e eu vejo que isso é uma realidade que nós estamos vencendo então eu começo fazendo esse elogio e parabenizando porque é muito importante realmente a manutenção das contas em dias o pagamento efetivo isso é fundamental feito isso faço uma outra observação também de que no relatório foi demonstrado então a aplicação de 13.7% da receita corrente líquida é verdade que é maior que a obrigatoriedade que ainda persiste que é 12% mas também é verdade que é menor que o 15% que nós havíamos aprovado aqui pela Assembleia Legislativa com a movimentação de grande parte dessas lideranças que estão aqui participando dessa reunião conselhos de saúde ministério público pela absoluta necessidade de que tivéssemos uma aplicação maior de recursos inclusive quando saiu a decisão judicial da inconstitucionalidade dessa emenda houve promessas feitas de que independente de estar na lei seriam mantidos 15% então eu quero fazer essa observação e dizer que com certeza quem defendeu a bandeira de que esses recursos fossem maiores continua defendendo e digo isso também fazendo uma relação já entrando em algumas preocupações se falou bastante de cirurgias eletivas e nem poderia ser diferente porque tem sido assunto recorrente em todo lugar que nós vamos esse final de semana mesmo estive na região do meio oeste fizemos um debate importante em 13 tilhas com a UVMOC a união dos vereadores do meio oeste lá estavam presentes representantes dos hospitais de câmaras de prefeituras e o grande gargalo é esta questão das cirurgias eletivas tem gente ainda que está há 4 anos 3 anos 2 anos esperando na fila a fila aumentou com a pandemia isso é público notório nós sabemos os leitos de UTI estavam ocupados mas é preciso que no meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas com quem eu tenho conversado se analise também a questão que não basta ter vontade e disponibilizar recursos é preciso ver a forma de contratação também dessas cirurgias que também se propõe lá vamos contratar uma cirurgia que tem um custo só de custo hospitalar 2 mil reais e vamos oferecer lá pagar 350 reais os prestadores de serviços também não vão fazer essas cirurgias nós temos milhares de catarinenses nessa situação então eu queria levantar esta grande questão das cirurgias eletivas e também para não precisar usar a palavra de novo depois porque eu já falei que queremos ser objetivos eu queria relacionar uma questão específica do pessoal ostomizado tinha ali aqueles ter recebido reclamações nesse sentido já tensionamos aí a secretaria e até um pedido de audiência pública específica sobre isso a questão da ostomia por exemplo tinha lá o pacote com 20 bolsinhas e passou a ser fornecido apenas um pacote com 10 bolsinhas porque isso isso já foi levantado ano passado eu mesmo já passei e não houve uma solução nisso eu faço um apelo aqui para que essa situação seja regularizada então de pronto eu faria esses questionamentos e eu vejo também que há o Bras pedindo a palavra o Gilberto pedindo a palavra também eu vou fazer depois um bloco de questionamentos mas sobre essas primeiras observações aqui eu queria ouvir já o pessoal da secretaria porque acho que são duas questões chaves que norteiam essa discussão aqui não sei se pois não Alexandre deputado eu disse areta se me permite então fazer algumas considerações em função da sua fala das suas pontuações de fato quando nós falamos no jargão popular que as contas estão em dia isso é muito salutar e demonstra toda a preocupação do governo do estado de Santa Catarina em específico a pasta que ao qual estou como secretário de junho sobre a tutela e o comando do secretário doutor André e aqui justificando a ausência do secretário pois está se deslocando em viagem para participar da reunião da CIT em Brasília na data de amanhã justamente como nós estamos tratando toda a parte orçamentária todos os contratos enfim todas essas situações que impactam e trazem para nós essa saúde financeira positiva e isso é algo imprescindível e fez toda a diferença no enfrentamento da pandemia os senhores imaginem nós no estado de Santa Catarina fazer o enfrentamento da pandemia com dívida então isso trouxe tranquilidade segurança principalmente para os hospitais as unidades hospitalares aqui o Bras está representando a FOS e sabe muito bem disso se nós tivéssemos uma situação um pouco diferente certamente um quantitativo importante de hospitais talvez não se encontrasse em viabilidade financeira no momento com relação ao que o senhor traz o que nós apresentamos no relatório que é o custo o gasto teoricamente dos 13,7% em saúde se me permite doutor Douglas uma colega uma vez numa reunião do Ministério Público enquanto eu tinha a experiência e a oportunidade de estar como gestor municipal ela falou e de fato é eu concordo e comungo da ideia dela quando nós falamos em recursos públicos na área da saúde nós não estamos falando em gastos nós estamos falando em investimento porque nada mais do que a saúde ela traz bem-estar para a população então como gestor público nós temos que ter a preocupação também da viabilidade orçamentária então que se nós tivesse muito mais recursos disponíveis para aplicar em saúde pública e ter melhores condições para ofertar acesso de qualidade à nossa população penso que talvez isso não deveria ser os municípios já tem um investimento bastante grande saúde pública o Estado está demonstrando que já está investindo mais do que o preceito constitucional enfim que é a normativa legal mas por parte do Ministério de Saúde eu acredito que deveria ter essa sensibilidade também tendo em vista várias situações que foram operacionalizadas no enfrentamento e uma delas aqui que é bastante que impacta bastante e a superintendente Carmen trouxe para nós aqui todo o investimento que a Secretaria de Estado fez com relação ao enfrentamento alguns dos valores mais importantes foi no custeio de leitos de UTI ao qual o Ministério da Saúde não garantiu toda a disponibilidade de leitos e sim somente os leitos que estão disponíveis à população catarinense com relação às cirurgias eletivas de fato essa é uma angústia de toda a população é uma angústia de toda a sociedade civil organizada mas também é uma angústia do sistema único de saúde nos dois entes federados representados pelos municípios através dos secretários e secretárias municipais e através da gestão da Secretaria de Estado a Secretaria de Estado está fazendo uma força tarefa desde o segundo semestre do ano passado a partir de agosto o gabinete se envolveu diretamente nessas ações juntamente de forma articulada com toda a rede hospitalar e os municípios para que a gente pudesse ofertar e impactar na fila de espera das pessoas que hoje seguramente ultrapassa 100 mil catarinenses nós conseguimos colocar um ritmo digamos assim satisfatório no segundo semestre realizando em torno de 9 a 12 mil procedimentos eletivos durante as competências de agosto até dezembro e estamos buscando essa manutenção dessa produção agora no início do corrente ano estamos com várias ações para que isso se efetive fazendo com que os planos operativos os quantitativos ofertados pela rede hospitalar seja de fato disponibilizado para que a população tenha acesso estamos estartando também de forma inédita convênios com a rede hospitalar para cirurgias eletivas justamente para ter uma oferta além do que está nos planos operativos e agora estamos articulando com toda a rede a contratualização da nova política hospitalar ou da releitura da política hospitalar a qual um dos eixos temáticos nessa releitura são as cirurgias eletivas onde os hospitais eles foram elencados em seis portes e ao qual o porte um dois três são portes que vão fazer cirurgias de média complexidade e o porte quatro cinco e seis são unidades hospitalares mais complexas deverão fazer o seu papel nessa rede que são as cirurgias de alta complexidade o que nós esperamos com tudo isso que nós consigamos de fato trazer essa rede hospitalar uma ordenação uma coordenação onde ela seja complementar e não competitiva onde os hospitais de pequeno porte possam fazer o seu papel nessa rede e os hospitais de grande porte o seu papel nessa releitura e determinação do próprio governador Moisés nós saímos de 117 hospitais na primeira edição da política hospitalar e passamos para 173 hospitais então praticamente todos os hospitais da rede do estado de Santa Catarina estão tem possibilidade de fazer a contratualização da política e daí nós temos aí um recurso uma adotação orçamentária não só para cirurgias eletivas mas para todas as ações que estão previstas na PHC saímos de um pouco mais de 305 milhões para mais de 620 milhões na adotação orçamentária lembrando que antes de 2019 nós tínhamos apenas em torno de 80 milhões por ano colocado à disposição dessa rede hospitalar então de fato mas ainda complementando a minha fala e o deputado Neldi Sareta traz essa fala também nós precisamos sair do campo das ideias e das escritas em políticas públicas em papéis e ir para a ação objetivo e prática que é fazer que essas cirurgias ocorram e as pessoas tenham acesso então para isso o gabinete está fazendo uma série de reuniões nas macro-regiões semana passada nós estivemos na região da Macro-Oeste no dia de ontem a equipe secretário André com a equipe das superintendências teve na região Macro-Sul e assim será nas próximas semanas em todas as regiões justamente para entender as dificuldades que nós nós temos agora no momento de efetivamente operacionalizar as cirurgias eletivas então esperamos esperamos de fato que a gente consiga sair do papel e a gente possa aumentar ainda mais essa oferta e a manutenção desse quantitativo das cirurgias eletivas com relação aos pacientes oscionizados eu vou pedir que a equipe técnica se manifeste a Carmen com relação a essa situação que o senhor trouxe da do fornecimento da diminuição do fornecimento de 20 para 10 bolsas para os oscionizados posso já fazer a fala secretário pode fazer só vou pedir para ser bem objetivo em função de outras pessoas também só a resposta da coordenação da área que tem uma deliberação CIV e que nessa organização atual foi repactuada em 2022 a deliberação de 2017 a deliberação 213 foi repactuada a revista em 2022 estabeleceu regulação dentro da secretaria de estado pela enfermeira por uma enfermeira do estado em que ela analisa as informações que vem do município cada caso é distribuída a quantidade de bolsas de acordo com a necessidade do paciente então se tem algum paciente que está recebendo menos do que precisa essa informação precisa vir para a coordenação da secretaria para rever com essa pessoa que faz a análise dos casos ela diz que não é padrão de 20 para 10 depende da necessidade do caso do paciente ok obrigado carne nesse caso já foi repassado então esperamos a solução mas vamos levantar novamente eu vou passar rapidamente aqui a fala eu vejo o deputado José Milton como eu consulto se for a excelência já fala imediatamente teríamos dois outros inscritos antes mas eu vou passar então o deputado José Milton depois ao Brás Vieira da FESC ao Gilberto Scucciato e depois ao Douglas Martins vou pedir a compreensão de todos se pudermos ser objetivos nas falas deputado José Milton bom dia deputado Neu de Sareta bom dia a todos que estão participando dessa reunião em nome do secretário adjunto eu quero cumprimentar aqui a todos os participantes dessa reunião pela parte da secretaria cumprimentar pela apresentação realmente estimula saber que nós temos uma secretaria que está muito próxima da saúde do cidadão parabéns também pela aplicação dos recursos o que deixa a gente aqui na Assembleia bastante satisfeito mas eu tenho algumas dúvidas eu vou fazer em dois blocos secretário Alexandre não sei se é a Carmen primeiro qual o valor despendido em judicialização pelo Estado de Santa Catarina com recursos próprios no exercício de 2020 e 2021 e também qual o valor qual o valor despendido também com recursos próprios do exercício de 2020 e 2021 da política hospitalar catarinense e qual o valor previsto com recursos próprios do Estado para a política hospitalar catarinense em 2022 bem como também a previsão de valores previstos na judicialização da saúde para o orçamento de 2022 nós íamos fazer um bloco primeiro de falas e depois de resposta mas para não lhe contradizer no seu encaminhamento eu passo então a secretaria para responder e depois nós faremos em forma de bloco você pediu para ser rápido daí eu fui não agradeço agradeço foi muito objetivo vamos ouvir então Alexandre bom dia deputado Zé Milton eu vou passar a Carmen ela tem esses números eu acredito eu não sei se a Carmen tem um consolidado comparativo 2020 2021 mas eu vou passar a Carmen o que foi gasto em 2021 foi apresentado mas ela pode retomar esses dados né e talvez esse comparativo deputado Zé Milton a gente tenha que fazer o levantamento aqui e depois lhe informar Carmen por favor secretário estou olhando aqui 2021 que é o objeto agora da nossa prestação nós tínhamos só para demanda judicial de fonte própria do estado 367 milhões 718 mil 747 com 05 reais desse valor foram pagos 321 milhões 397 mil 622 com 03 em 2021 com recurso próprio do estado da ação judicial eu estou aqui perguntando para a Cláudia ela vai pegar o 2020 porque não está aqui na apresentação ou a gente repassa depois para o senhor pode ser tá acho que a Cláudia pode até deputado José Milton você leste continua com a palavra qual era a outra pergunta é o seguinte qual o valor estimado para 2022 para as demandas em judicialização e uma outra qual o orçamento estimado de recursos próprios do estado de Santa Catarina para cobertura da OPME e medicamentos de alto custo eu perguntei para 2021 e 2022 o orçamento já tem tá ok deputado José Milton se me permite o senhor tinha também perguntado o que foi gasto na política hospitalar catarinense 2021 isso e a programação orçamentária para 2022 correto conversando com a Karen aqui nós não temos esse comparativo 2020 2021 e a dotação para 2022 até porque a apresentação do relatório é o exercício 2021 objeto dessa audiência pública se o senhor concordar nós faremos esse levantamento e daremos ciência tanto para a comissão para o presidente da comissão mas também para o senhor com esse detalhamento e comparativo que foi executado 2020 2021 e a dotação orçamentária para essas situações que o senhor ainda impôs aqui para que tenha ciência não concordo sem problema nenhum só para concluir para a gente entender e também em todo o trabalho Alexandre aproveitar a oportunidade qual é a resposta do estado de Santa Catarina com recursos próprios então no exercício de 2021 nas demandas aí de OPME que é algo que está mexendo muito está debatendo muito aí nos municípios e secretários municipais e também diretores de hospitais nos hospitais próprios e também nos hospitais contratados Oi Cláudia Secretário bom dia senhores bom dia só eu fiz as anotações do pedido do deputado ele quer os dados com relação a judicialização 20, 21 e 22 a política hospitalar 20, 21 e 22 OPME e medicamentos de alto custo de 2021 para os próprios e 2022 para todos isso são esses os dados que ele está pedindo certo perfeito Cláudia tá eu vou compilar os dados e passo aí ao secretário para que ele informe os senhores ok muito obrigado deputado Neudir era essas minhas dúvidas no mais só cumprimentar e pedir desculpa aí se a nossa metodologia aqui não foi a que o senhor programou para reunião aqui não tá tá perfeito perfeito deputado José Milton sempre um deputado bastante atuante presente nas nossas reuniões e suas colocações sempre pertinentes muito obrigado passa a palavra agora vamos fazer então em forma de bloco pediria se pudesse ficar no máximo três minutos Brás Vieira representante da FEUSC bom dia deputado bom dia aos demais deputados e colegas que participam dessa audiência pública está registrando deputado que como veterano do Conselho de Saúde nós também identificamos uma evolução nas relações do Conselho Estadual com os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde a gente tem recebido as respostas com agilidade com a clareza com necessidade para que a nossa comissão possa fazer as avaliações antes de chegar ao plenário do Conselho a rede hospitalar ela foi protagonista nesse ano de 2020 e também em 2022 no tratamento da COVID e a facilidade das relações com a Secretaria de Estado fez com que Santa Catarina tivesse um destaque na atuação ou nos resultados efetivos do tratamento da COVID em 2019 eu como participante do COES desde março de 2020 me sinto muito honrado em participar desse grupo me sinto honrado em participar porque a gente vê a seriedade com que são tratados as questões da saúde pública em Santa Catarina muito obrigado a todos e um bom dia obrigado Brás passa a palavra agora ao Gilberto Escusciato que foi um dos primeiros a entrar na nossa reunião ele que é coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde Bom dia Sareta desejar em nome do Conselho Estadual de Saúde agradecer esse convite essa parceria com essa nobre casa e essa comissão a todos da equipe da Secretaria de Saúde através do Alexandre a doutor Douglas ao deputado a Luciane Carminati que é do meu é natural do meu município que eu sou natural de Chapecó que eu vi ali o doutor Milton Schaefer os demais eu faço começando pela pergunta do Milton Schaefer acho que é importante Sareta e deputado acho que nós temos que fazer uma audiência pública sim no debate da judicialização acho que é importante nós começar a desenhar isso começar a pensar e fazer um diálogo para melhorar a questão da judicialização a forma que a gente vai fazer a forma então acho que era importante a gente começar a pensar nisso e a gente ter uma audiência pública o mais breve possível nessa questão acho que seria muito importante sobre os orçamentos Sareta então a comissão com a qual estou na coordenação a gente está melhorando trazendo metodologias na questão da prestação de contas então a gente como o Brás colocou a gente tem sido feliz com a equipe da secretaria e com toda a secretaria nas questões do primeiro na construção do plano estadual de saúde então o plano estadual de saúde foi construído através das conferências municipais para as conferências estaduais então não foi uma coisa aleatória ele foi construído e ele é também debatido em cima das demandas que veio do estado então isso é muito importante então hoje à tarde a comissão se reúne então com a sistemática a gente encaminha as perguntas para a secretaria essas perguntas oficiadas serão devolvidas para nós hoje a gente fazer um relatório para a reunião do dia 9 que é a reunião do pleno então essa sistematização da reunião e a gente leva todas as demandas sobre a política escritológica catarinense sobre a questão da decisão primária todas essas então o conselho tem feito e tem conseguido todas as respostas e todos os planos que a gente todos os relatórios até o momento tem sido respostas muito importantes e a devolução dos recursos através de um relatório para a nossa comunidade então o conselho tem recebido todas as informações e tem levado ao pleno todas essas informações que atendam a demanda que está no plano que está no relatório de quadrimestral também aproveitando a saleta começou na coordenação da comissão saúde mental do conselho estadual de Santa Catarina aproveitar esse espaço muito importante para convidá-los a nos ajudar a divulgar a participar desse espaço de democracia que são as conferências então através da resolução do conselho nacional né então tem as conferências municipais até dia 30 de abril de 22 né e as etapas distrital estadual né até dia 30 de junho então a gente já fez uma resolução 01 de 22 no qual nós temos a primeira macro região daí depois das municipais é na cidade do Sareta é Concórdia dia 17 e 18 do 5 a segunda macro região é Itajaí Vale de Itajaí em Blumenau dia 24 e 25 do 5 a macro região do Foro de Itajaí dia 26 e 27 do 5 é Itajaí a macro região Grande Oeste é dia 31 e 1º dos 6 em Chapecó na terra natal minha e da deputada ali que está presente a macro região do Sul Catarinense dia 7 e 8 do 6 em Criciúma a macro região Grande Florianópolis 14 e 15 do 6 em Biguassu a macro região do Planalto Norte dia 21 e 22 do Sul em Joinville e a conferência estadual contamos com a presença dos senhores deputados a importância da presença principalmente dessa comissão dia 29 e 30 do 6 do 22 então reforçando a importância do controle social reforçando a importância da democracia e falando imagine o senhor sempre coloca se nós não tivesse o SUS vamos colocar a nossa pandemia como seria? então a gente tem que valorizar o SUS precisamos de recursos precisamos se vacinar acho que a gente tem que entender a importância da vacinação porque a pessoa que não se vacina a pessoa que não se cuida ela também não está ajudando a cuidar do seu próximo então vacinem-se vacinem seus filhos porque é melhor você vacinar do que você para a UTI você vai sofrer você vai fazer sofrer a sua família e vai ajudar também gastar dinheiro público poder economizar para fazer outras ações para a gente ter mais ações então Sareta muito obrigado a todos esperamos que essa casa nos ajude a divulgar a questão da saúde mental esperamos que essa casa nos ajude a nos ajudar na prevenção através da vacinação e através dos não farmacológicos obrigado obrigado Gilberto Scucciato passo a palavra agora ao doutor Douglas Roberto Martins promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Centro Operacional dos Direitos Humanos de Terceiro Setor obrigado bom dia deputado Neu de Sareta cumprimento vossa excelência em seu nome a todos aqui presentes cumprimento o secretário adjunto Alexandre Fagundes e em seu nome todos os servidores da Secretaria de Estado da Saúde que estão acompanhando aqui a audiência pública e em nome dos dois estendo os meus cumprimentos aos demais aqui também eu vou ser bem breve tentar ser bem pontual vou reforçar dois pontos porque o deputado Neu de Sareta acabou antecipando dois pontos que também me chamaram bastante atenção o primeiro deles é em relação a regularidade dos pagamentos eu vou lembrar aqui que o Ministério Público no ano de 2018 ajuizou nove ações civis públicas para regularizar repasses de recursos e dívidas da Secretaria de Estado da Saúde que na época contavam um montante de 250 milhões de reais essa dívida se avolumou no início de 2019 já era pelo menos três vezes superior a isso e hoje a gente tem a oportunidade de ver que a Secretaria conseguiu colocar as contas em dia e tem pago seus prestadores com regularidade o que também afasta em especial nesse momento de crise um problema que já vinha sendo enfrentado lá em 2019 que era com os fornecedores se negando a correr as licitações as tomadas de preço então parabenizar pelo trabalho e pela seriedade quanto a esse aspecto e o segundo ponto coincidindo também com o deputado Neu de Sareta que me chamou atenção foi esse investimento de 13,7% da receita corrente líquida e é investimento como bem disse o secretário de junta Alexandre e isso em um cenário em que houve um incremento digamos assim de pelo menos meio bilhão 500 milhões de reais para investimento no enfrentamento específico da Covid da pandemia do coronavírus o que deixa claro que há uma margem para esse investimento e para ampliar esse investimento que é tão necessário em saúde em especial no cenário que foi destacado e é o terceiro ponto que eu chamo a atenção de 140.555 solicitações aguardando por cirurgias eleitivas a gente sabe que planejamento organização pensar o enfrentamento disso a Secretaria de Saúde consegue fazer com bastante competência mas sem investimento não vai ser possível vencer esses 140.000 pessoas aguardando inclusive se destacou a judicialização ela acaba se tornando o reflexo disso ela é um problema ninguém nega acho que todos reconhecem que ela é um problema ela não é a melhor solução mas acaba sendo a solução possível para algumas pessoas diante de um cenário de 140.000 aguardando por uma cirurgia eleitiva em situações as mais variadas em situações pessoais as mais variadas que acabam aí recorrendo a judicialização como uma forma de buscar um caminho para o seu problema não que essa seja a melhor solução mas é um reflexo e se a gente tratar a causa que é essa enorme quantidade de pessoas aguardando a gente trata o reflexo e só para finalizar reforçar aqui a importância e o compromisso do Ministério Público com a vacinação da população de Santa Catarina nós temos trabalhado desde o início na fiscalização e no acompanhamento desse processo e agora com mais afim com ainda com mais proximidade acompanhando a vacinação das nossas crianças e adolescentes é um direito das crianças ter a sua saúde protegida sua vida protegida por meio da vacinação e é importante que todas as redes de apoio de proteção a criança e adolescente se envolvam no esclarecimento no diálogo com os pais para vencer resistências para combater a desinformação e as fake news e garantir a saúde e a vida da nossa população em especial das nossas crianças e adolescentes obrigado novamente pelo convite para participar da audiência obrigado pelo espaço e um bom dia a todos obrigado doutor Douglas Martins também sempre prestativo e ativo participante aqui nas questões que envolvem a saúde dos catarinenses Ronald Ferreira dos Santos conselheiro membro do conselho da comissão de fiscalização e acompanhamento orçamentário também do conselho estadual de saúde pois não Ronald bom dia a todos e todas queria cumprimentar o deputado a ministra do secretário que envolvem todos os participantes dessa audiência me inscrevi deputado e todos aqui presentes para também destacar a capacidade de quando disponível recursos poder de fato enfrentar os principais problemas de saúde do nosso estado que é um exemplo do que aconteceu em 2020 e 2021 principalmente pelo fato da disponibilidade de recursos também está associada ao fato do congelamento das parcelas dos empréstimos dos estados com a União o que traz a União para o centro do debate a respeito da análise que se faz das execuções orçamentárias dos estados porque nós estamos falando de um sistema que tem a responsabilidade de ser financiado de forma tripartite estados municípios de União e é justamente em torno desse exemplo dessa eficiência que eu queria trazer um elemento importante que eu acho que acredito que a Semana Legislativa deve se manifestar eu já vi a manifestação do secretário Alexandre nessa direção a respeito dos efeitos da emenda constitucional 95 já em 2022 2022 já é um corte de praticamente dois orçamentos inteiros de Santa Catarina da saúde em função do congelamento são quase 11 bilhões certo de defasagem até o congelamento do piso federal e com certeza como a mudança das medidas econômicas e de relações interfederativas mediadas pela covid pelo estado de pandemia e principalmente pelo acúmulo que nós vamos ter na sequência de vendas reprimidas essa questão da responsabilidade do financiamento que partite precisa a partir dessas informações apresentadas no relatório de gestão se é algo de operação da política e do estado daqueles que tem compromisso com a saúde e com o direito portanto o que traz as informações gostaria de trazer aqui é a necessidade de como olhar na execução das possibilidades de de fato enfrentar os problemas quando você coloca financiamento é uma manifestação bastante forte firme da Assembleia Legislativa em torno da análise das possibilidades do que é possível se fazer quando se tem recurso das demandas reprimidas e uma manifestação firme em relação ao orçamento da União para 2022 embora 13,7% tem ainda margem como já acordado anteriormente de chegar aos 15% dos estados mas a gente sabe que municípios já estão no limite do gargal com 23, 30% e esse problema da responsabilidade de partícula de financiamento eu acho que com essa apresentação fica evidenciada a necessidade de se manifestar queria parabenizar a todos e dizer que há possibilidade sim o Estado brasileiro o serviço público brasileiro quando coloca recursos para a sua gestão ele consegue responder mas a questão concreta é que precisamos objetivamente de mais recursos é isso obrigado obrigado Ronald como último escrito Rafael Zandonar por gentileza também do Conselho Estadual da Saúde bom dia a todos estão me escutando bem? estamos bom estou desculpe o meu Estado relatei antes para a mesa saí de um período de oito dias de internação por complicações do Covid desde terça-feira passada ligado ao oxigênio então quis fazer presente hoje na reunião até pelo relato e pela importância da situação fui atendido aqui em Chapecó e realmente todas essas ações de combate ao Covid e prevenção são realmente muito necessárias só quem passa por um período assim acamado e ligado ao oxigênio que realmente pode relatar que a coisa é bem complicada então destacar o trabalho das equipes de saúde não tinha conhecimento de todo o trabalho que envolve um paciente internado os gastos envolvidos eu fui atendido em um hospital particular que tem o plano de saúde mas aqui em Chapecó a gente tem uma rede de saúde pública também muito forte e dizer que essas ações que estão sendo promovidas pelo Conselho Estadual de Saúde a questão do estado dos orçamentos é uma coisa imprescindível porque a gente ainda tem um pouco mais de condições buscar um atendimento melhor mas a gente quer que a saúde como um todo cada município do estado possa fornecer para os pacientes para os afetados um atendimento como eu tive e por isso que hoje posso estar em casa com a minha família obrigado a todos estou participando aqui não vou falar muito que ainda falta um pouco de ar mas agradecer a oportunidade de falar obrigado Rafael que bom ver que você está aí restabelecido já participando da reunião para as considerações finais Alexandre você e a sua equipe para fazer então o arremate desta nossa audiência pública eu acredito que a gente conseguiu finalizar e atingir o objetivo dessa audiência pública que era trazer para todos os senhores e para a sociedade catarinense a execução orçamentária a execução de procedimentos e serviços de saúde e também contextualizar um pouco o cenário epidemiológico ao qual o relatório do terceiro quadrimestre do exercício 2021 trouxe essas informações todas finalizando a fala aqui agradecer ao espaço principalmente não só atendendo o preceito legal mas é um espaço público onde a TVA ou todas as redes sociais do parlamento catarinense todos nós aqui somos pessoas públicas informadoras de opinião solicitar que endossem a fala que a secretaria de estado as secretarias municipais enfim o centro de recuperações emergentes de saúde tem feito para que as pessoas busquem a sua imunização façam o seu esquema completo que não é só o esquema primário de primeira e segunda dose mas também a dose de reforço intensificar essa cobertura de uma forma mais intensa nas pessoas acima de 60 anos e também agora a partir do início da possibilidade de cobertura vacinal das crianças que a gente consiga atingir números mais seguros e é só com essa estratégia essa estratégia de fato é a que nos propicia nesse momento pensarmos que talvez agora no mês de março nós possamos sair de uma situação de pandemia e tratar a covid como uma endemia que assim nos seja e que Oxalá nos permita então agradeço a participação de toda a equipe da secretaria de estado de saúde que esteve comigo aqui e sempre que precisarem estamos à disposição do deputado Neu de Sareta demais deputados demais autoridades aqui presentes nessa audiência pública obrigado obrigado Alexandre Fagundes obrigado a você e toda a sua equipe sempre prestativa também deixamos então também essas questões que ficaram em aberto os questionamentos do José Milton que aguardamos as respostas também posteriormente essa angústia sobre a questão das filas de cirurgias elitivas que é talvez a grande questão no momento e as demais questões da saúde que nós continuaremos tratando no decorrer dos próximos encontros a Comissão de Saúde tem sido bastante ativa nesse sentido voltaremos certamente muitas vezes em temas que foram aqui colocados e também na próxima audiência quadrimestral podemos quem sabe chegar com uma perspectiva já dessa principalmente desses números das cirurgias elitivas com maior andamento muito obrigado a todos e a todas todos os representantes entidades que estiveram presentes a FECAM também na pessoa do consultor Jair Wilson toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde Conselho Estadual da Saúde enfim deputados deputadas sinto-se todos agradecidos e cumprimentados e tenham um bom dia de Saúde e de Saúde de Saúde Tchau, tchau.